Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Momento Seja de Pé Dentro deste sábado. E no programa de hoje eu vou mostrar pra você como realizar uma festa e torná-la inesquecível. Sabe como? Conversando com profissionais especializados na área de cerimonial e de fotografia. Eu recebo aqui no estúdio a cerimonialista Andressa e os fotógrafos Paulo Henrique e Jefferson Sato, da PH Sato Fotografia. Quer conhecer o trabalho deles? Então fica aqui comigo porque o programa aqui leva pra você os melhores profissionais e serviços do Estado. Já está no ar. Acesse www.segipeventos.com.br www.segipeventos.com.br O catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.